É, Mário, você participou de uma ação social bem legal, né, em parceria com a ICER Fischer. Como foi essa ação, Mário? Foi uma ação sensacional, extraordinária, com a ICER Fischer, parceiro aqui do Maranhão Rural, e também dos Anjos da Solidariedade. Os Anjos da Solidariedade, que há 16 anos, leva a ação evangelística e humanitária para as pessoas no contexto da vulnerabilidade social. Desta vez, a nossa ação se concentrou na região do Munir. Nós fizemos quatro cidades, a Xixá, Presidente Juscelino, você já está vendo imagens aí, estive junto com o Messias Vilar, e também a Xixá e Morros. Foram essas quatro cidades beneficiadas por essa ação humanitária. Distribuímos duas toneladas de peixes nessa região, mas a ação também seguiu viagem por Miranda do Norte, também nas cidades vizinhas de Miranda do Norte. ali foram mais de uma tonelada, e também na cidade de São Domingos do Maranhão, foram duas toneladas de peixes, que abençoou centenas e dezenas de famílias. Nós temos relatos, por exemplo, de pessoas que queriam até nos abraçar para agradecer, sem poder, nesse tempo de pandemia a gente não pode. As pessoas queriam agradecer porque estavam sem nada para comer. Então, foi um peixinho que chegou na hora certa, no momento certo. Então, para a gente não tem preço. E nós tivemos também, Nayane, uma ação na Quiola, ali próximo da Rádio 92 FM, que assistiu junto com a Assembleia de Deus muitas famílias. Foi uma ação emocionante. Ali nós conseguimos doar 600 quilos de peixe, mais de meia tonelada. E olha, não deu para quem quis. Foi muita gente abençoada. Nós temos, inclusive, o áudio de pessoas agradecendo, em nome da igreja, essa ação maravilhosa. Então, você vê, é uma igreja cidadã, uma igreja sem placa de nome nacional, que tem a sensibilidade para ajudar e doar. E a gente agradece demais o nosso parceiro Luiz Moraes, da ICER Fischer, que tem somado forças conosco nessas ações humanitárias de combate à pandemia. Como nós temos chamado, e você já participou também da ação, de Pandemia do Bem. Criar essa onda de amor, de empatia, de gratidão. Você está acompanhando imagens. Enquanto estou falando, você está vendo imagens das nossas ações pela região do Munir, também pela região metropolitana da ilha de São Luiz, na Vila Quiola, Ribamar. Então, alcançou muita gente e vai alcançar muito mais. E como é bom, né? Uma empresa de grande porte participar dessas ações sociais, né? Abraçar essas causas. Verdade. Uma fala do Luiz Moraes, que me emocionou profundamente, ele disse o seguinte, que a gratidão está dentro dele. E que ele tem muita vontade, realmente, de agradecer. E é quando a gratidão, ela vira gratitude. Atitudes de gratidão. Porque tem a gratidão, às vezes, fica só na teoria, na retórica. Mas a gratidão da gratitude, atitudes de gratidão, é isso que todo empreendedor deveria ter. Parabéns ao Luiz Moraes e todo o time da ICER Fischer. São dez, são tops. Deus abençoe vocês mais e mais. Então, Neand, você está vendo imagens aí da Dalva Lemos, que representou o nosso querido prefeito, Dr. Pedro. Não pôde estar conosco nessa ação, mas foi tão bem representado pela sua mãe, a jornalista Dalva Lemos, que juntamente com a presença de vários secretários do município, nos acompanharam nessa entrega. E o que nos emocionou, você está vendo imagens feitas pelo celular da equipe, é que eles se predisporam a levar a doação de peixes aos povoados mais remotos, onde geralmente não entra carro. Então, a gente não teria acesso. Mas eles foram entregar em casa por casa desses povoados, o que tornou essa ação ainda de uma amplitude muito maior do que a gente imaginava. E esse momento de partilhar, esse momento de empatia, de se colocar no lugar do outro, do próximo, é um momento, assim, de fato, da gratitude. É quando a gente vê a gratidão se concretizando, de uma forma real e concreta. Parabéns, jornalista Dalva Lemos, a todo o seu time, todo o seu staff, toda a sua equipe, que inclusive nos recebeu com um banquete lá extraordinário. E eu e Messias Vilar, aquela caipira não podia faltar, né? Ela preparou para a gente como é o cara. E muito obrigado, viu? Você é uma anfitriã fora do comum, viu, Dalva? Nossa eterna gratidão a você. E se Deus quiser, teremos mais ações aí, presidente Juscelino, na região do Munir, em parceria com a Isser Fischer e os outros parceiros que sempre somam forças com a gente, como é o caso do Comercial Silva, e a todos os outros parceiros, que a gente só tem a agradecer profundamente, Cairós Motores, sempre com a gente nas ações sociais. E você, empresário, que estiver disposto a se juntar, basta entrar em contato com o nosso programa, número do WhatsApp que está aqui na sua telinha, e sempre entrar em contato, né? Exatamente. Se juntar, essas ações vão decorrer do ano, vai ter outras, né? Se Deus quiser, né, Mário? Sem dúvida, tem outras ações agendadas, e o Maranhão Rural, como sempre, esse programa de vanguarda, pioneiro do agronegócio social, mas sempre um programa sensível para as questões sociais. Só temos a agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao pastor Mário Porto, o irmão Messia, que foi um canal de bênção para que a comunidade Parque dos Rios, a área 117, foi agraciada com essa bênção. E assim, nós temos, somos privilegiados por estar agraciando e abençoar pessoas que estão necessitando. Enchendo a barriga de muitas pessoas que estão necessitadas nesse tempo de pandemia, né? Chegou uma boa hora, claro, né, que todo mundo precisa. É uma alegria e satisfação a gente estar aqui hoje no povoato da Prata para fazer essa entrega. Com certeza, a comunidade agradece demais essa parceria e esse projeto brilhante do pastor Mário Porto. O povo realmente precisa, e o município só tem a agradecer porque chegou na hora certa, muita gente passando nessa cidade. Quanto satisfação para nós aqui, do presidente Lutelinho, recebeu essa comitiva representada pelo bispo Mário Porto, com esse projeto, essa ação que é a pandemia do bem. Um momento que todos estão passando por dificuldades e a gente vê uma ação feita essa, a gente só tem que agradecer e glorificar a Deus por essa culpa. Aplausos 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 Aplausos